Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do bairro Taquarau na cidade de Campinas para acompanharmos com vocês como andam as obras do Splendor Patriani um empreendimento que nasceu com a proposta de ser um dos projetos mais modernos e arrojados da cidade e que se transformou num dos grandes sucessos de venda se liguem aí que vocês vão gostar Música Começamos então nosso passeio, claro não poderia ser diferente Bruno Patriani comanda a construtora Patriani que hoje aqui nessa manhã quente na cidade de Campinas recebe todos com muita alegria normalmente durante as obras da construtora, ela adota então realizar 4 eventos esse é o primeiro e é um momento em que as pessoas vão começar a partir de agora ver para onde está indo o investimento delas e é muito importante né Bruno? É isso aí Gustavo, obrigado ao espaço que você cede para a Patriani obrigado pessoal do circuito fechado e a gente está nessa manhã quente de Campinas que veio aquecer ainda mais o evento super feliz, está recepcionando os clientes e mostrando para eles onde que é o valor investido porque esse evento é uma grande prestação de contas né nossos tapumes são abertos e a gente faz esse café da manhã gostoso para o pessoal para virem conhecer inclusive um pouquinho da fundação um pouquinho do tipo de fundação que a gente usa e é uma forma deles participarem da história da construção do empreendimento E num momento em que a construtora Patriani como ela é muito recente, completou 8 anos de história agora no mês de maio é importante as pessoas verem o quão preocupada a empresa é em prestar contas transmitir confiança para quem está investindo porque é um dinheiro de uma vida muitas vezes que está sendo investido num empreendimento né Exatamente, essa é a ideia você imagina, tem famílias que a maioria das famílias brasileiras compram poucos imóveis na vida um imóvel na vida, dois imóveis na vida então isso é o que move a Patriani eu acho que a gente é um pouquinho mais próximo dos clientes principalmente depois da venda porque durante a venda é fácil você ir lá fazer um stand uma festa bonita uma festa bonita e depois fecha a porta, aquela dificuldade você vira um número normalmente vira um número, exatamente e aqui não, a gente conhece praticamente todos os clientes na torre e eles vivem essa experiência daqui 10 anos eles vão lembrar que um dia em 2020 com todos os protocolos apesar da gente não estar de máscara aqui todo o pessoal está de máscara estamos aferindo temperatura, estamos com álcool eles estão conhecendo um pouquinho mais a obra eles vão lembrar que daqui 10 anos a construtora chamou eles para virem participar de um evento que talvez nenhuma outra faça então a gente fica super feliz de estar proporcionando isso e é legal porque é um momento em que você vai ver o ponto zero daqui para frente o prédio vai subir depois de toda a estrutura, a infraestrutura montada aqui enfim, vai falar assim aqui eu vou morar exatamente, é verdade aqui nessa parte da fundação da obra, na fundação é uma parte que o cliente não sente muito onde que está o valor investido geralmente a gente pega o dinheiro dele e enterra né e o prédio está crescendo para baixo e agora, a partir de agora a gente vai começar a subir e aonde dá o prédio da malavancada e aí sim o cliente consegue ver a torre por cima do tapume mas esse é um evento super bacana e a gente sente que o cliente sai maravilhados porque eles nunca tiveram uma aula rápida de engenharia né de como que é feita a fundação do prédio que ele vai morar inclusive tem uma programação de investimentos quais meses estará a obra acontecendo você vai ter que cumprir aquilo ali é verdade e a gente põe em grande tá vendo o tamanho disso? a gente põe em grande e no circuito os nossos especialistas e os engenheiros o pessoal do Patrani pega e fala tira uma foto tira uma foto desse painel e me cobra em cima dessa foto porque naquele painel tem a data tem a semana que nós vamos concretar cada laje então, quer dizer a gente fala que um prédio é grande e tudo mas ele é feito no centímetro ele é feito no dia, na semana ali então, a gente fica super feliz de poder mostrar e se sentir até mais transparente para os clientes isso né que é uma coisa que não é comum no mercado né Gustavo? isso é muito importante aliás, eu quero explorar falamos rapidamente no começo a construtora Patrani então completou no mês de maio em meio a essa pandemia terrível oito anos de história é uma história relativamente curta mas com grande sucesso alcançado haja vista os quatro prêmios Master Imobiliário que conquistou dentre eles a rapidez de vendas enfim, tudo isso é uma construção de marca que vai se fazendo e conquistando resultado muito rápido isso é muito bom mostra que está no caminho certo exatamente o Master Imobiliário é um prêmio nacional né as maiores construtoras do país é o Oscar do segmento é o Oscar do segmento exatamente e a gente adora ganhar ele e o nosso maior prêmio é o sorriso do cliente é o cliente satisfeito e com as exigências dele atendida mas receber um prêmiozinho é muito bom né ainda mais o Master Imobiliário que é um prêmio muito sério quem dá o prêmio são grandes são órgãos, faculdades muito sério o júri é muito sério e exatamente nós recebemos ele por velocidade de vendas então a velocidade de vendas acaba mostrando uma estratégia de marketing bacana acaba mostrando que a gente acertou o produto na região certa, no momento certo e que não estava caro porque também se não teria velocidade de vendas um outro mostra que nós lançamos o projeto em si o nível de detalhes do projeto que foi um deles a gente tem uma suíte grande enfim, a gente tem quatro prêmios imobiliários que acabam chancelando né um pouquinho da nossa atenção aos detalhes de como fazer um cliente um apartamento com personalidade para o cliente e nós estivemos aqui no final do ano passado no lançamento rapidamente conquistou o sucesso de vendas enfim, haja visto aqui o evento de hoje mas de lá pra cá outros empreendimentos foram lançados com grande sucesso tivemos uma pandemia e mesmo assim a Patrionio continua crescendo aliás, eu imagino o que se passa na cabeça de alguém que está à frente de uma construtora no meio desse transtorno todo o que eu vou encarar pela frente e deu tudo certo deu tudo certo, graças a Deus a gente agradece muito e a gente fala lá dentro eu com o Walter se a gente tivesse vendido metade do que nós vendemos já era motivo para ir para a Paris para comemorar já era ida e volta então a gente não esperava a pandemia pegou todo mundo de surpresa para o mercado imobiliário também foi forte para caramba só que a partir do final do segundo semestre veio uma taxa de juros decrescente hoje a gente faz um selic a 2% e acabou dando uma guinada uma retomada acabou ajudando nessa retomada do mercado imobiliário um dos segmentos que mais voltou rápido voltou rápido a gente achou que a queda ia ser grande foi grande todo dia o mundo ia acabar no dia seguinte era só notícia ruim e diferente do dia anterior é muito difícil você dirigir uma empresa assim ainda mais de uma construção civil que o deadline é longo a gente fala de um produto que se comprar um terreno hoje eu vou ver esse retorno é longo prazo exatamente e para o cliente também então nós tivemos pouquíssimos distratos mas justamente porque a gente manteve os clientes sempre alinhados com as cartas de evolução das obras mantivemos o site atualizado intensivamos inclusive o nosso contato com os clientes não paramos as obras e não paramos os lançamentos também depois que a gente foi permitida a volta do comércio na cidade de São Paulo em Campinas a gente voltou a abrir os estandes tomamos cuidados e graças a Deus a gente teve resultados bacanas visto o mandarim totalmente vendido há 10 dias atrás vendidos em um final de semana abrimos o estande no sábado e no domingo acabou isso é impressionante 160 estúdios foi algo que a gente não imaginava e a gente só tem a agradecer porque Campinas é uma cidade que sempre abraçou a região de Campinas abraçou a Patrena a gente só tem a agradecer então a partir de agora o que teremos pela frente? hoje o evento aqui teve o mandarim que foi lançamento na cidade de Campinas recorde no final de semana inteiro nesse momento totalmente vendido mas o que temos pela frente aqui em Campinas ou na região o ano que vem Campinas vai ser um foco da construtora exatamente o ano que vem Campinas por estratégia nossa é uma cidade é uma cidade muito séria o mercado o mercado responde a Patrena acredita que está começando a fazer uma marca um pouquinho mais conhecida pelos clientes e quando você compra um apartamento é super importante saber de quem você está comprando e o ano que vem nós teremos mais lançamentos aqui do que no ABC por exemplo então a gente está super feliz estamos perto de fechar mais dois negócios dois já estão praticamente fechados então nós teremos aí no mínimo quatro lançamentos para a cidade de Campinas fiquem ligados construtora Patreani veio para ficar sempre com coisas muito legais Bruno Patreani depois vamos higienizar tudo Splendor Patreani obra começando se você vai morar aqui dá uma olhada fechando então nosso passeio manhã de festa aqui na obra do Splendor Patreani grande empreendimento da construtora Patreani recebendo todos os seus futuros moradores amigos, parceiros isso é sempre muito legal prestação de contas Marcelo Watts está aqui diretor de marketing da construtora Patreani aí eu fico pensando diretor de marketing de uma construtora que tem com o seu fundador Walter Patreani olha a responsabilidade é, a responsabilidade é muito como diz como a gente para quem coloca o seu próprio nome no nome da empresa que depois vai ficar eternizado numa moradia que estará edificada aqui a responsabilidade é bastante mesmo e o mais interessante é que nós estamos nesse evento eu queria explorar um pouco com o Marcelo esse tipo de evento que já faz parte da rotina como falamos já com o Bruno nós temos aqui a fundação a partir de agora o prédio começa a subir e é sempre uma prestação de contas para quem está investindo o dinheiro de uma vida aqui né Marcelo bom, esses eventos que nós fazemos ao decorrer da obra é um compromisso que a Patreani que a nossa construtora que a nossa empresa tem com o cliente é muito gostoso você ver o andamento disso a pessoa ela chega aqui num lançamento num estande de vendas e deposita na confiança da gente de uma vida de um sonho até então era uma ilusão né era uma ilusão era uma promessa e falou assim essa promessa começa a se concretizar e essa presença do público aqui começa a dar um senso de pertencimento olha aquilo que eu comprei um ano atrás começa a se materializar é gostoso você acompanhar a obra você ver que é o seu futuro lar poder estar aqui tomando uma champanhe famílias visitando é, há famílias tem criança aqui famílias pessoal pessoas de todas as idades e assim é um sonho se materializando falou assim porque a gente fala assim é o sonho de uma vida de trabalho a casa própria é o sonho de uma vida de trabalho falou assim então mostrar esse sonho nascendo pra se concretizar daqui mais dois anos falou assim a gente entende que isso é uma obrigação nossa a gente não tá nada mais fazendo do que mostrar aquilo que não é nosso é deles eles compraram isso isso daqui não pertence a Patriane pertence a esses clientes essas famílias que estão aqui hoje é por isso que a Patriane vem construindo a sua marca muito rapidamente marca de confiança enfim aliás também faz parte dessa construção o departamento de marketing ao qual você acompanha de perto dirige enfim o que me chama a atenção na Patriane é que ela não fica restrita a um canal de comunicação ou outro aonde ela tem um lançamento você vê a Patriane em diversos canais ao mesmo tempo desde os dos famosos caminhões no caso da Patriane que ficam na rua que você vai falar um pouco sobre isso televisão todos os veículos você encontra a Patriane é por isso que muito rapidamente ela vai se tornando conhecida vai ganhando a confiança do mercado e claro vai tendo sucesso que faz parte olha cuidar do marketing da Patriane eu confesso que é um prazer para qualquer publicitário que se preze cuidar do marketing da Patriane é um prazer ele falou assim o que você falou é verdade a gente está em todos os meios os meios são diversos os canais novos de comunicação de mídia eles se somam aos antigos falou assim nenhum morreu não é um ou outro não é um ou outro é um mais outros o meio digital chegou e ele é importante ele é de suma importância mas todo mundo escuta a rádio no carro todo mundo assiste televisão em casa todo mundo quando está dirigindo seu carro ou está na rua está com o olho aberto vendo nossos caminhões perambulando circulando pelas ruas falou assim então isso é uma é uma somatória a gente entende que ter a presença forte vai entra na cabeça das pessoas alguns produtos algumas mídias elas tem a função de de marcar de fazer frequência TV traz confiança o jornal traz confiança até hoje o jornal a gente diz escreveu documentou então ele tem o seu poder ele tem a sua responsabilidade escreveu é algo que fica eternizado num num material impresso é um documento impresso diferente de um post de um stories que evapora em 24 horas ele tem a sua importância tem todas tem é inegável é por isso que a gente está em todas e a gente gosta bastante de estar em todas e temos o que rapidamente aqui até o final do ano temos um lançamento na região de Campinas que eu queria que você falasse porque é o próximo trabalho de vocês porque esse aqui está em andamento tivemos o mandarim que foi recorde de vendas no período enfim final de semana acabou tudo acabou tudo já foi vendido e o próximo agora é na região de Campinas olha o mandarim foi uma surpresa o esplendor a gente já teve um momento desse foi até uma o esplendor no ano passado esta obra aqui que a gente está já foi uma surpresa agora o mandarim em 24 horas num final de semana no fim da pandemia no fim não durante durante né porque não acabou ainda a gente está sem máscara aqui mas estamos meio longe de um do outro mas a pandemia não acabou a questão da casa própria do lar ele tornou ele ganhou uma proporção uma relevância muito grande nós lançamos um prédio 15 dias atrás 160 unidades foi vendido em 24 horas em dois dias no sábado e no domingo acabou tudo mas o lançamento que ele falou aí é aqui pertinho para quem gosta de um pouquinho de montanha a gente adora o sol de Campinas mas o clima de Atibaia é bacana também duas, três semanas para frente a gente está lançando um prédio muito bacana em Atibaia do ladinho ali da pedra do baú do lado do borbom pertinho da Fernão Dias no bairro Ovinópolis vai chamar Mirai Patriani Atibaia um prédio bem bacana que vale a pena conhecer 15 dias a gente vai estar lá aparecendo contando para vocês os caminhãozinhos já estão indo para Atibaia já estão a nossa frota já está seguindo lá estamos na Fernão Dias subindo a serra daqui a pouco a gente está lá e a gente volta aqui para contar um pouquinho mais do que vai ser o Atibaia atenção região de Atibaia já fiquem ligados é rápido você viu que a coisa chega e já acaba então vai garantir o seu Marcelo Oste muito obrigado boa sorte parabéns pelo trabalho parabéns você é um prazer falar contigo muito obrigado por nos prestigiar e fica à vontade venham visitar hoje é esse evento aqui que é para os nossos clientes conhecerem mas as nossas obras elas são abertas 24 horas por dia 7 dias por semana está ali você olha na plaquinha no Tepume está lá deu uma espiadinha ela é furada é que é para o cliente chegar e olhar para a obra ver o que está acontecendo simples assim bateu na porta alguém vai te atender eu gostaria de ver como é que está o andamento da obra é um compromisso da Patriane com seus clientes com o consumidor com os futuros clientes a gente gosta de receber visita gostou ou não? esplêndor Patriane em momentos finais since you left I can't agree I was wrong baby compared to me the moment you ran away I could see